Pelotas sediou o 4º Seminário Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável que discutiu a implementação de políticas públicas voltadas à agricultura urbana ecológica e à produção de alimentos saudáveis. O seminário foi organizado pelo Fórum Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável com apoio da Embrapa, Emater Ascar, Ufepel e outras instituições parceiras. O evento reuniu representantes de oito estados brasileiros que discutiram a implementação de políticas públicas voltadas à agricultura urbana ecológica e à produção de alimentos saudáveis. Estamos trazendo a Pelotas essas possibilidades de produção a partir desse seminário. Conseguimos agregar técnicos, conseguimos agregar educadores ambientais, instituições para que a partir daqui consigamos construir políticas públicas, políticas de Estado que fortaleçam a agricultura urbana e imperiurbana e consigamos fazer as entregas diminuindo geograficamente as entregas de alimentos saudáveis, focando em segurança alimentar. Bom, o evento está sendo um evento muito interessante, porque é um evento em nível estadual e colocando em discussão diversas instituições, diversas representações, organizações, movimentos da sociedade civil nessa questão da necessidade de a gente remodelar e ressignificar o espaço urbano, ou seja, de também promover a agricultura urbana e periurbana. Então, muitas vezes uma dúvida das pessoas, o que é fazer agricultura urbana e imperiurbana? Porque normalmente a agricultura é mais afeita ao espaço rural. Mas a agricultura urbana e imperiurbana, basicamente, é você praticar atividades agrícolas dentro do espaço urbano, seja no meio da cidade, em espaços vazios, ociosos, devolutos, cedidos por órgãos públicos, ou até mesmo embaixo de liões, de alta tensão. E a região periurbana ainda é uma discussão que depende muito do município, ou seja, o que seria considerado o cinturão periurbano, ou seja, o que faz a divisão entre a área rural e urbana de um município, e que também é uma área muito afeita à prática da agricultura, porque normalmente são áreas com espaço mais aberto, de transição entre o urbano e o rural. Então, existe toda uma questão legal que a gente tem trabalhado no Ministério para avançar nesse sentido, em termos de fomento urbano, em termos de delimitação do que seria o periurbano. Então, assim, é um trabalho realmente conjunto entre diversos ministérios, diversos órgãos e representações da sociedade civil de maneira geral. Durante o seminário, a EMATER apresentou um levantamento das hortas urbanas nos municípios gaúchos. O grande objetivo deste seminário estadual é trazer essa temática para a gente começar a conversar, saber quem somos, quem é essa agricultura urbana que existe, e muitas vezes a gente faz parte dessa agricultura urbana e não se dá conta que faz. Então, nós temos aqui vários parceiros, é uma rede que se forma, que se constrói. Nosso maior objetivo é fazer com que esse assunto da segurança alimentar, que é tão importante, tão caro, que ele possa ser cada vez mais explorado no sentido da gente ver como é que a gente pode diminuir essa fome. Muitas vezes essa fome é obscura, a gente não observa que ela existe, mas ela está ali, do lado, na nossa cidade, na nossa cara. A gente vai no centro, a gente vê aqueles moradores de rua e muitas vezes a gente não se dá conta de o quanto é possível, com políticas públicas, mudar essa situação, trazendo, com certeza, segurança alimentar, trazendo saúde, trazendo proteção. Existem tantos terrenos, abaldios, abandonados, e que se a gente pudesse dar um outro olhar, ter algumas ações que estimulassem as pessoas, sem falar na questão de qualidade de vida que é, mexer com a natureza, mexer com a terra, e poder produzir o seu próprio alimento é saúde, é qualidade de vida. O seminário foi organizado pelo Fórum Estadual de Agricultura Urbana e Perurbana Sustentável, com o apoio da Embrapa, Emater, Universidade Federal de Pelotas, entre outras instituições. Esse evento de agricultura urbana e perurbana aqui em Pelotas é de suma importância e, para nós, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, nos deixa muito contentes de estar participando, de conseguir debater as políticas estaduais, municipais e a nível nacional, junto com tantas pessoas que fazem a vida da agricultura urbana e perurbana no Estado do Rio Grande do Sul. A importância desse evento, para nós, é de suma importância para a gente conseguir escutar a sociedade civil, escutar as instituições, escutar os governos, para que a gente consiga ampliar cada vez mais os nossos horizontes e também construir projetos que venham a estar ao alcance da população gaúcha.